Agora a gente vai falar sobre o Bazar das Arteirinhas, que vai ser realizado na semana que vem, aqui em Três Lagoas, isso né Tati? Isso mesmo, Totó, por isso que nós já recebemos aqui no nosso estúdio a artesã Maura Márcia Lemos Dias e também a aluna artesã Márcia Lima, aliás a Maurinha que está aqui conosco, é a responsável por este evento. Bom dia meninas, explica pra gente o que é então o Ateliê da Maurinha. Bom dia, muito obrigada pelo convite, estamos assim muito animadas e emocionadas de estar aqui. O Ateliê da Maurinha, ele já está com seis aninhos de idade. Olha! E a cada ano a gente ganha mais alunas e essas alunas eu sou muito abençoada porque soma no nosso propósito que é a costura criativa. São meninas muito dedicadas, que me orgulham muito e aí com o aniversário de cinco anos, a Márcia teve a ideia de nós fazermos, realizarmos o primeiro bazar que foi feito em 2019. E tá aí, foi uma maravilha, foi um sucesso. E aí eu quero falar um pouco desse bazar. Tá, sobre o ateliê. Vamos continuar falando sobre o ateliê, né? O que a gente encontra lá, o tipo de trabalho que você faz. Daqui a pouco a gente fala do bazar. Vamos segurar a nossa audiência na expectativa do que é o bazar. Imagina! Não, vamos conversar. O ateliê, conta pra gente. O Tati, o ateliê, ele é costura criativa. Lá nós fazemos, a aluna chega, às vezes não sabendo nem colocar... A linha na agulha. A linha na agulha. Essa sou eu. Uma candidata. Ah, lá, seja bem-vinda. E a efeito disso, elas começam a costurar, né? E é como se fosse uma aula de datilografia da minha época. No papel, em cima da máquina e tal. De repente, naquela segunda semana, ela chega e fala assim... Ô, Maura, eu acho que eu quero fazer pano de prato. E vamos lá, e vamos costurando. Quando eu vejo, dois meses da aluna, ela já tá fazendo o necessaire, ela já tá fazendo toalha, ela já tá fazendo boneca, ela já tá fazendo os bichinhos. E é uma infinidade dentro do ateliê. E nós temos o privilégio da internet. E na internet, nós temos o Pinterest. E ele nos dá, assim, infinitas ideias. Só que a gente não consegue copiar. Porque a nossa criatividade que Deus nos deu... É individual. É individual. Exatamente. E aí, nós floramos na nossa criatividade e tal. E o pessoal vai ver, vou frisar o nosso bazar. O resultado da nossa criatividade estará nesse bazar como esteve ano passado. Tem quantas alunas hoje, Maurinha? Ah, eu tô por volta de umas 40 alunas. Caraca! Bastante, hein? Nossa, uma turmona. Muito bom. É uma turma gostosa. E aí... Então vai ter quantos expositores lá? Nós estamos nessa... Dos 40. Dos 40 mesmo. Todo mundo vai vender lá. Então, essa é a proposta do bazar. Juntar essa galera toda, esses artesãs, essas artesãs, quem tá começando, quem já é mais veterano. Nós estamos em 40 pelo seguinte. Eu tenho aluna que, por conta do Covid, que são alunas que já passaram, que estão assim, 70, eu tenho aluna de 85, inclusive, essas, elas não podem participar do nosso bazar. Então, elas ficaram meio alimitadas. Elas estarão lá, mas, infelizmente, não vai estar os produtos delas, por conta da lei, do decreto. E... Mas eu tenho alunas que hoje, elas são profissionais, profissionais mesmo, que estão aí no Brasil inteiro vendendo. E elas estarão lá. É o caso da nossa... O caso da Márcia Coface, que eu vou citar, o caso de Carol Alonso, que também ela tá uma sumidade. Ela tá vendendo muito, até pra São Paulo ela tá vendendo as peças dela. Legal. É. Então, tem várias. Eu vou pecar aqui de não citar mais... Mas vamos falar da... A Márcia tá aqui. O que que você faz, Márcia? Lá. Lá? É. Qual é o seu... Então, é... Eu sou apaixonada por bonecas. Ah, eu também. Então, às vezes, eu faço, assim, uma nécessaire, um jogo americano, mas não me encanta como a boneca. Ah, é? Das bonecas é um trabalho especial, é? É. Ah. Parece que vai um pedaço meu junto. Ah, que legal. E vai ter? Você vai tá vendendo essas bonecas lá. Vou. Agora, assim, falando especificamente do bazar, Maurinha, quando vai ser? Onde vai ser? O que que a gente vai encontrar lá? Bonecas a gente já sabe que vai ter. Que mais? Vai... Nós vamos realizar o bazar no dia 2 e 3 de dezembro. Inicia das 13 às 20 horas. Uhum. Na... No pavilão eventos da Iomano Soares. Vamos pegar referência ao Cicred. Certo. Fica bem em frente ao Cicred. Tem estacionamento, gente. Não vai ter problema de... Legal. De estacionamento ali. Uhum. Muito lindo que é o artesanato. Muito lindo mesmo. Vale a pena. Uhum. Então, nós temos lá. Nós temos as sessões de casa, cozinha, sala. Vamos supor. Então, tem as toalhas, tem jogo americano, tem suplá. Tem pano de prato. Pano de prato. Avental. Avental. É... Tem feitinhos da própria... De cozinha, como galinha, como patinho. Uhum. Então, é assim. Aquela fofurice. Aí, nós vamos pro lado das necessaires. Uhum. As necessaires são bolsas, são as próprias necessárias, organizadoras de mala, organizador de maquiagem. Aí, tem porta celular, porta... Kit higiene. Kit higiene, é... Uma infinidade mesmo, né? Uma infinidade. Uma linchinha de carro, que tem o joguinho. Aí, nós vamos pra parte de Natal. Ah, ainda já vai chegar. Gente, Natal está arrasando, arrasando mesmo. Nem passou a Black Friday. A criatividade aí voou, né? Infinidade de árvores, com todos os arranjinhos. Que é passarinho, que é cavalinho, que é papai noel, que é estrela, que é coração. E aí, depois, nós temos a parte da Márcia, que a Márcia impera, que são dentro do Natal. Que são os anjos, eu também dou uma imperada aí também, que eu adoro. Eu sou professora, mas eu adoro também a boneca. Então, nós temos mesmo uma afinidade com boneca. E os papais noés, que estão lindos demais. Os duendes, os gnomos. Então, muito lindo mesmo. E aí, nós temos a parte do bebê. E também, nós vamos mostrar. Tem a Márcia também, ela pega essa parte. E outras também pegam a parte de lembrancinha, que é a Gil, né? As lembrancinhas de maternidade. De maternidade. Maravilha, tá feito o convite, então. Dias 2 e 3 no Papilon. Lembrando que a gente tá enfrentando uma pandemia, né, Totó? É importante que cada um leve seu próprio álcool em gel. Que lá não gere aglomerações. Se encontrar uma amiga, cumprimenta de longe. E, claro, tem que entrar de máscara. É obrigatório qualquer estabelecimento.